Olha, o ministro das comunicações, Fábio Faria, não faz mais parte do governo Bolsonaro. Foi publicada hoje de manhã a exoneração de Fábio Faria. Já está na pedra, como costumam dizer, já está no diário oficial. Ele ainda não falou sobre o assunto. Ele era ministro do governo Bolsonaro desde junho de 2020. O ministério das comunicações tinha sido fundido com o da ciência e tecnologia e depois houve a separação. Ele comandou o processo de leilão, instalação do 5G aqui no Brasil. Talvez tenha sido a pauta mais popular de Fábio Faria, que durante um período também assumiu uma defesa bastante enfática do presidente Jair Bolsonaro, especialmente nas redes sociais. Outro que também esteve ao lado de governos petistas, especialmente lá no Rio Grande do Norte. Ele é do Rio Grande do Norte, o pai dele já foi governador por lá. Bom, ele concentrou então todas as demandas referentes à comunicação do governo federal. É deputado federal afastado do cargo para poder comandar a pasta e agora deve curtir um período de descanso. Aí vai, ou chegou a avaliar se concorreria ao Senado, mas desistiu numa negociação que envolveu o próprio presidente Bolsonaro para abrir espaço para o Rogério Marinho, que era ministro do desenvolvimento regional e também do Rio Grande do Norte. O Rogério Marinho, inclusive, foi eleito senador pelo Rio Grande do Norte e agora é candidato à presidência do Senado para enfrentar o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, que vai tentar se reeleger.